Fala galerinha e belezinha, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, aqui quem fala é Paulo, eu sou de Salvador Bahia E o canal aqui é pra falar sobre motos E somos de papizinha Novamente no trânsito de Salvador, Bahia, Brasil Porra brother, quase a poça pega em mim, nem tava ligado O busão passou em cima da poça, eu dou o lado do busu Mas enfim, mais uma vez de pop A popzinha mais famosa do YouTube Ai galeria Vamos lá no centro da cidade agora Tem que resolver algumas situações lá E dia a dia é essa motinha aqui né Pra quem é novo no canal aí, eu ainda tenho uma Ninja 300 né Que eu uso mais pra rolê, final de semana E principalmente em viagens né Não que eu não use a pop pra viagem Uso também a pop pra viagem Mas geralmente eu uso a Ninja né E a pop eu deixo mais pro dia a dia né Principalmente por causa da economia né É uma moto mais Economia, praticidade, é uma moto mais leve, mais econômica E própria pro dia a dia né Com essa motinha aqui Tem vídeo no canal aí que eu mostrei pra vocês Que eu fiz 62km Né Andando a média de 70km 60, 70 né É um trechozinho que eu faço ali pra ver Pra ver minha noiva Aí dá mais ou menos isso 60, 70 E aí eu fui fazer a média Deu 62km por litro Com essa motinha né Já com a Ninja eu faço mais ou menos uns 24 né Andando assim de boa né E é isso Aí eu uso mais essa aqui pra Pra dentro da cidade Já fiz viagens já com ela né Inclusive com minha noiva Ela tem uma Uma Nel 125 A gente já foi pra posto seguro né Eu com a Pop Ela com a Nel Foi muito top Mas geralmente as viagens mais longas Eu tenho feito com a Ninja né Que inclusive está na revisão Deixou a Ninja na revisão E essa motinha aqui também Daqui uns Uns dois meses Dois meses aí mais ou menos Eu devo estar Fazendo revisão nela também né Que eu tenho andado muito pouco galera E por isso a quantidade Reduzida de vidas né Eu não tenho mais usado Essa moto assim É Por exemplo pra ir pro trabalho né Que era o que eu mais usava Todo dia aí E voltava do trabalho Como agora eu tô trabalhando de casa né Então eu tenho usado muito Muito pouco ela mesmo né É mais pra alguma eventualidade assim É uma situação que eu tenho que resolver Né Como agora né Vamos lá No centro ali Perto de Iguatemi Que é de Salvador Salvador sabe né Vamos ter que resolver uma situação lá E aí Resolvi filmar Pra vocês Tempo que a gente não filma né Vou filmar pra galera aí Acredito que a galera Deve estar com saudade da Pop Essa motinha aqui é boa demais Aí aqui Aqui na paralela né Essa aqui é a avenida paralela Aqui em Salvador E na estrada também Eu geralmente fico aqui ó Entre 80 Noventa Noventa Mas a maior parte do tempo Em 80 Sabe É uma velocidade assim Boa né A velocidade da via Que é 80 né Então é uma velocidade boa E na estrada também Eu uso essa velocidade Por quê Acima de 80 Ela vai Ela vai até 110 né Mas eu acho que aqui É uma Um Um equilíbrio bom Entre consumo de combustível E também Pra não tá forçando Tanto a moto né Ficar no limite da moto Não é legal né Só no limite No limite O limite é pra você usar Penso eu né Em alguma eventualidade Ah vou ultrapassar um carro Aí você vai né Chega até 110 Mas fora isso cara Sabe Quer uma moto que ande mais Compre uma moto maior Eu penso assim sabe Ficar forçando Uma moto que não foi projetada Pra tá andando em altas velocidades Você vai acabar tendo prejuízo né Algum problema mais pra frente Então com a popzinha Quem tem dúvida aí ó Uma velocidade de cruzeiro na estrada É aqui 80 Sabe Como eu falei Você anda mais Anda mais 90 100 110 Mas eu acho que aqui É uma velocidade bacana Tá vendo a moto não tá forçando Ela vai Ela vai que vai E eu acredito que nessa faixa de 80 aqui Ela deva fazer mais ou menos Entre 1 e 50 Uma média de 50 né KM né Se menos Pouquinho né Vamos botar entre 45 e 50 Né Que ela faz nessa média aqui De 80 KM por hora E é excelente né Uma moto que tem um Um tanque de combustível pequeno Verdade É 4.2 Mas com uma economia dessa né Fazendo 50 na estrada Vezes 4 Dá 200 E ainda tem mais 200 200 ml né Então ela anda aí Mais de 200 KM Você andando numa faixa de 80 KM Seja na estrada Seja na estrada Na cidade né É isso aí Essa aqui é a É a guerreira aí Do dia a dia E cara Não tem moto mais econômica Que essa aqui não Viu velho É difícil de você achar É muito difícil De você achar uma moto Mais econômica Que essa O sistema de injeção Da Honda Ele é muito bom Eu não sou rondeiro não Eu não tenho essa Esse apego não Tenho essa moto aqui da Honda Tenho uma Kawasaki E minha noiva tem um anel Que é da Yamaha né A Yamaha é perfeita cara Kawasaki nem se fala Mas cara A Honda Ela tem um sistema de injeção Muito bom Certo Eu ainda não vi um sistema de injeção Melhor do que o da Honda né A economia das motos da Honda São excelentes Muito muito boa mesmo Já a Yamaha Não tem um sistema de injeção Assim legal Entendeu É uma excelente moto Mas consome A Nel 125 De minha noiva Ela faz 35 na estrada Sabe A Pop faz 50 Olha a diferença Entendeu Então assim Ela é muito econômica Muito econômica mesmo Pra quem quer usar assim Pra trampo no dia a dia E não liga pra Ah eu quero uma motinha maior Sabe Não tem essa besteira Porque a Pop é pequenininha Levinha e tal Então tem gente que liga Pra essas coisas Cara eu não ligo Se eu trabalhasse com a moto No dia a dia Era essa aqui mesmo O único desconforto Que tem nessa moto aqui É o tanque de combustível Entendeu É o tanque de combustível Que é 4.2 né Você vai pegar por exemplo Uma CG Uma FAC Toda a vida Uma Feija É 15 Entendeu 15 pontos Alguma coisa Então é bem mais Uma autonomia Muito maior Mas fora isso Cara Essa moto aqui É boa demais Certo Ninguém bate A A economia Dessa moto aqui não Fazer 62 Andando na 70 Mais ou menos 60 Pô E na estrada 80 Fazer 50 Km por litro Cara Ninguém bate Ninguém bate não Mas é isso aí Aqui é a famosa Avenida Paralela Como eu falei Ela liga né O O O A 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 Até o centro De Salvador Né E no reto Aqui Aí você vai Lá pro Pro Pelourinho Você vai pro Farol da Barra Né Você vai pros Pontos turísticos De Salvador Por aqui E lá de onde a gente Vê é a região Metropolitana Né No litoral norte De Salvador Que por sinal É excelente O litoral norte Que não é daqui Vem é Não deixem de ir No litoral norte De Salvador Pegando a linha Verde É praia Pra você Escolher Certo Muito praia Boa E aí Eu gosto Ali a partir De Guarajuba De Guarajuba Pra cima Né Aí tem Guarajuba Tem Itacimirim Aí tem Praia do Forte E aí Se eu for Subindo ali Cara Sabe Eu sou Umas praias Mais desertas Mas muito boas Né Ali a costa Do Sauipe Né Tem Diogo Enfim Litoral norte Da Bahia É É É É muito bonito Sabe Eu sendo bem sincero Eu prefiro até ele Eu não sei se é porque Eu moro aqui Né Mas Eu gosto De um ambiente Mais sabe Rusco Mais calmo Menos gente Então Acabo Preferindo ir Pro litoral norte Do que ficar Nas praias De Salvador Porque as praias De Salvador Cara Assim Se você não conhece Venha conhecer Porque é linda Sabe Mas é muito cheio Cara É muito cheio Muito cheio mesmo Né Depende também Da época Que você vem Né Se for verão Se prepara Porque a praia é cheia Sabe E se for final de semana Piorou Aí é mais cheio ainda Mas São praias lindas Aqui dentro De Salvador Né Mas não deixe De conhecer As praias Do litoral norte Da Bahia Você sai de Salvador Pega a linha verde Que você vai estar Servido De excelentes praias Mas é isso aí Galerinha Tamo chegando aqui Já pertinho Já da Do nosso destino De hoje Eu vou finalizando Esse vídeo Por aqui Tá Só um bate-papozinho Com vocês Aí Mostrar Que a popzinha Tá viva A popzinha Tá nativa Eu só tenho andado Pouco com ela Galera E é por isso Que Tava com Capacete Um pouquinho aberto Espero que O áudio Teja saindo bem No caso Antes Agora Acho que Tá melhor Mas Como eu falei Eu tava andando Pouco Por isso Que eu não tava Filmando tanto Mas Tamo aqui Tamo nativa Sempre que Que Eu vi uma oportunidade Aí eu vou Vou tá Filmando pra vocês Tá Se Deus quiser Aí De breve Vem uma viagenzinha Ainda não sei Se eu vou fazer De pop Ou de ninja Estou Analisando aí A ninja Tá na revisão A pop Eu vou fazer Uma revisão Também daqui Um tempinho Aí E é isso E é isso aí Galerinha Espero que Vocês tenham Curtido O videozinho Da pop No dia a dia Na ativa Na lida Do dia a dia Se curtiram Deixa o like Compartilha Se inscreve No canal Certo Deixa o comentário De vocês Cara Essa interação Entre a gente É muito importante Não só Para o crescimento Do canal Mas também Para a nossa interação Em si Para a gente Ficar mais perto Para eu entender O que vocês gostam Que vocês curtem E para estar fazendo Um conteúdo Mais personalizado Para vocês Belezinha? Mas é isso aí Então Vou finalizando Por aqui Valeu Um abraço Fiquem com Deus E fui Tchau Tchau